A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 20 a 28 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quando vir de Jerusalém cercada de exércitos ficai sabendo que a sua destruição está próxima então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se os que estiverem no campo não entrem na cidade pois esses dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo porque as forças do céu serão abaladas então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória quando essas coisas começarem a acontecer levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima querido irmão, querida irmã o anúncio de tantas coisas, de tantos problemas e muita gente interpretou seja a própria destruição de Jerusalém que efetivamente aconteceu sejam os vários acontecimentos trágicos que acompanham a história da humanidade muita gente ficava pensando, olha e agora acaba tudo e passam-se os séculos, o tempo vai passando e tem gente que pensa que Deus está demorando a resolver os problemas a trazer a solução a paciência de Deus e a calma e a aparente ausência dele assusta muitas vezes as pessoas mas o que me chama a atenção é que ao mesmo tempo que nosso Senhor descreve todas essas coisas que agora ouvimos ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer levantai-vos erguei a cabeça vossa libertação está próxima parecem sinais negativos e ao mesmo tempo ele pede que nós levantemos a nossa cabeça e permaneçamos firmes sejam quais forem os acontecimentos sejam quais forem as dificuldades do dia presente ou de amanhã ou que já tivermos vivido pela nossa história levantar a cabeça permanecer firmes perseverantes olhar para o alto e para a frente com a graça de Deus palavra de vida eterna nasceu a cruz 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 Obrigado.